Digníssima Ministra Carmen Lúcia, Acabei de ler o artigo que V. Exª publicou no jornal O Globo, de 6 de setembro, portanto anteontem, minha gente, sobre o título Ai de mim, Ai de ti, Ai de ti, onde a senhora manifesta de forma brilhante sua solidariedade aos nossos irmãos haitianos. Impressionou-me a forma como a senhora o fez, demonstrando, sobretudo, uma sensibilidade inexcedível. Nota-se claramente em suas palavras o carinho e o amor que a senhora tem pelos seres humanos. Ministra, ouso dirigir-me a V. Exª para pedir, ou melhor, implorar a mesma demonstração de amor, carinho, comiseração e sensibilidade por 10 mil aposentados da Varig pelo fundo de pensão a Eros. São cidadãos brasileiros que trabalharam a vida inteira e contribuíram para o fundo de pensão, visando uma velhice tranquila, sem sobressaltos. A situação hoje é extremamente crítica. Estes brasileiros estão sem recursos para pagar um plano de saúde, para adquirir remédios, para comida. Todos têm entre 60 e 85 anos. No meu caso, ministra, estou com 83 anos, doente, recebendo 8% dos meus benefícios, que deixarão de ser pagos em fevereiro de 2011. Minha esposa, que também se chama Carmen Lúcia, como a senhora, está num hospital público e creio que não resistirá a tanto sofrimento. Ministra, hoje, a grande esperança desses 10 mil aposentados reside no processo de defasagem tarifária que aguarda julgamento no seu Superior Tribunal Federal. Estou humildemente implorando o vosso empenho para que o resultado seja favorável à Varig. É a última esperança de retomarmos nossas vidas sem fadas, desde o dia em que o Aeros foi destruído. Desde aquele dia fatídico, já ocorreram centenas de óbitos. Alguns não suportaram e cometeram suicídio. Muitos foram despejados. Hoje moram em casas de parentes, dependendo deles até para comprar medicamentos. Essa situação trágica, dramática, pode ser resolvida se os nobres ministros do Supremo Tribunal Federal forem sensíveis. Muito bem, é terrível, olha aqui. Precisam levar em consideração a avançada idade desses cidadãos que lutaram a vida inteira e hoje encontram-se à míngua. Obrigado, ministra, do fundo deste velho coração, Rubens de Freitas. É, está aí. É a ministra Carmen Lúcia, num belo artigo no Globo, manifestando todo o seu sofrimento, sua solidariedade ao povo do Haiti, que realmente nos merece essa solidariedade, e recebendo uma carta de um ex-funcionário da Varig, hoje com 83 anos, vivendo na miséria, na doença, pedindo que tenha com ele, e com mais 9.999 na mesma situação, o mesmo tipo de sensibilidade. E aí, ministra Carmen Lúcia? Será que seu coração palpita também por este povo que lhe pede ajuda? Como eu posso estar feliz se eu vejo tanta safadeza, tanta roubadeira, tanta corrupção, e tudo livre. Por mim, para a Previdência, e paguei ali o que eles pediam, os tantos por cento, para depois, na velhice, receber apenas. Vemos que a metade, encurtando a cada ano, estiveram diante do presidente Lula. E em todas as vezes, ou seja, das poucas que conseguiram falar com ele, ouviram as mesmas promessas. Tenta viver uma vida onde se tem tudo, se tinha carro, casa, confortável, alguns até com piscinas, em altos condomínios, e de repente, de um dia para a noite, se acordar com um poder aquisitivo de 8% de tudo aquilo que recebia. Curioso, é que quando eu era comissário de bordo, levei muito figurão desses que hoje estão no poder, e por final, deixa você somente um pensamento. Está chegando a hora de votar. Em toda a história, eu nunca vi um presidente sempre pedindo ajuda para candidatos políticos, e normalmente quase todos, se não todos, do seu partido PT. Há de se desconfiar que alguém está querendo continuar governando mesmo na sombra do povo elegido.